Seja muito bem-vindo ao meu canal! Hoje eu trago para você um vídeo super especial sobre algo delicioso e refrescante. As melancias. Mas não são apenas melancias comuns. Estamos falando de cinco tipos de exóticos e raros de melancia encontrados ao redor do mundo. Tenho certeza de que vocês vão ficar impressionados com as variedades incríveis que existem. Então, vamos lá! Número 1. Melancia Pingo de Ouro. A melancia pingo de ouro é uma variedade especial de melancia com características únicas. Ela recebe esse nome devido a sua cor amarelo ou ouro, que a diferencia das melancias tradicionais de cor verde. Essa melancia tem uma casca dura e lisa, que protege sua polpa suculenta e doce. Ela é conhecida por ser extremamente saborosa e refrescante. Sendo uma opção popular durante os meses mais quentes do ano. Assim como outras melancias, a pingo de ouro é composta principalmente por água, o que a torna uma fruta hidratante. Além disso, ela é rica em vitaminas, como a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e a vitamina A, que é boa para a saúde dos olhos. Essa variedade de melancia é cultivada de forma semelhante às outras, em áreas ensolaradas e com solo bem drenado. Ela precisa de liga regular e temperaturas quentes para se desenvolver adequadamente. Incrível, não é mesmo? Se você curtiu o tema e essa melancia exótica já deixa seu like e prepare-se para se surpreender com as próximas. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você ficará ligadinho, não só nesse mas em outros vídeos e lançamentos do canal. Número 2, Melancia Densuk. A melancia Densuk é uma variedade rara e exclusiva de melancia originária do Japão. Ela se destaca por sua aparência única e distinta. Com uma casca preta brilhante e polpa vermelha escura, essa melancia é conhecida por seu sabor doce e suculento. A melancia Densuk é cultivada principalmente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Ela cresce em condições específicas de solo e clima. O que contribui para suas características especiais. A casca preta é resultado de um alto teor de açúcar e uma concentração única de nutrientes. Essas melancias são cultivadas em quantidades limitadas, o que as torna bastante raras e valiosas. Elas são frequentemente vendidas por preços elevados, especialmente no mercado de frutas exóticas. Ela é apreciada como uma fruta especial e muitas vezes é usada em ocasiões especiais, como presentes ou em celebrações. No geral, a melancia Densuk é uma variedade de melancia muito especial e incomum, valorizada por sua aparência única, sabor delicioso e exclusividade. Número 3, Melancia Forrageira. A melancia forrageira é uma planta nativa da África que é cultivada principalmente como uma cultura forrageira para alimentar o gado. Ela pertence à família das cocurbitáceas, que inclui outras plantas como o melão e o pepino. A parte da melancia forrageira que é usada como alimento é principalmente as folhas e os talos. Essa planta é uma excelente fonte de alimento para o gado por várias razões. Primeiro, ela tem um alto teor de umidade, o que a torna uma opção refrescante para o gado em climas quentes. Além disso, as folhas e talos da melancia forrageira são ricos em nutrientes, como proteínas, vitaminas e minerais essenciais, que contribuem para a nutrição animal adequada. A melancia forrageira também é valorizada por sua capacidade de resistir a condições adversas, como períodos de seca e solos pobres. Número 4, Melancia Amarela. A melancia amarela é uma variedade especial de melancia que tem uma cor amarela em vez do tradicional vermelho. Ela é semelhante em tamanho e formato às melancias vermelhas. Com uma casca verde espessa e polpa suculenta, a cor amarela da polpa dá à melancia um visual único e chamativo. Assim como as melancias vermelhas, as melancias amarelas são compostas principalmente de água e são refrescantes quando consumidas em dias quentes. Elas têm um sabor doce suave, embora possam ter algumas variações de sabor dependendo da variedade e do nível de maturação. As melancias amarelas são cultivadas da mesma forma que as melancias tradicionais. Com as sementes sendo plantadas em solo adequado e recebendo água e nutrientes suficientes para crescer, elas geralmente estão prontas para serem colhidas quando a casca começa a ficar amarelada ou amadurecer. Por favor, essa variedade de melancia é menos comum do que a vermelha e pode ser mais difícil de encontrar em supermercados convencionais. No entanto, é possível encontrá-las em feiras agrícolas ou em mercados especializados. Além disso, algumas pessoas até cultivam suas próprias melancias em seus jardins. Número 5. Melancia de cipó. A melancia de cipó, também conhecida como melancia pérola. É uma variedade de melancia que se caracteriza por sua forma alugada e casca verde escura com listras claras. Ela recebe esse nome por causa de sua semelhança com um cipó, uma planta trepadeira. Essa melancia possui uma polpa suculenta e doce, de cor avermelhada, e é conhecida por seu sabor refrescante. Ela é rica em água, o que a torna uma opção hidratante durante os dias quentes de verão. Uma característica interessante da melancia de cipó é a presença de sementes pequenas e macias, que podem ser consumidas junto com a polpa. Diferentemente de outras variedades de melancia, em que as sementes são duras e indigestas. Essa fruta é cultivada em várias regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, incluindo alguns países da América Latina, África e Ásia. Ela pode ser consumida fresca, em saladas de frutas, sucos ou sobremesas. Não são incríveis essas variedades exóticas e raras de melancia encontradas pelo mundo? Cada uma delas possui características únicas, seja na cor, forma ou sabor. A natureza nos surpreende com sua diversidade e as melancias não são exceção. Espero que tenham gostado de conhecer essas 5 melancias exóticas e raras. Deixe nos comentários qual delas você ficou mais curioso para experimentar. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima!